A PUC Campinas, por meio do Núcleo de Fé e Cultura, iniciou nesta terça-feira o segundo dia de atividades do colóquio que comemora os 50 anos da encíclica Populorum Progressio. A palestra, realizada no período da manhã, discutiu sobre os desafios que surgem em torno da pluralidade do mundo contemporâneo e também do fundamentalismo religioso. Do modo preciso, com relação a hoje, ela contribui no sentido dessa solidariedade entre as diversas tradições religiosas. Então, esse diálogo interreligioso, essa abertura de tentar compreender o outro, da outra tradição religiosa. E também contribui na medida em que cada tradição capacita os seus adeptos, os seus crentes, aqueles que participam dessa tradição, a ter essa abertura para com os outros na sociedade civil, a partir de um gesto de solidariedade, de fraternidade. O evento contou com a participação do pesquisador Anderson de Oliveira Lima, que realiza pós-doutorado em Ciências da Religião na Universidade. Ele destacou a pluralidade presente no Evangelho e questionou as interpretações abusivas da leitura bíblica. A Bíblia, muito mais do que na universidade, ela é lida na comunidade. E a relação da Bíblia com os grupos fundamentalistas, aqueles que acham que são os donos da interpretação e que usam essa interpretação para fazer disso um meio de legitimar seus próprios dogmas, suas próprias crenças, até alguns atos de violência, etc. Isso é que nós vamos debater e tentar até deslegitimar e dizer que a Bíblia se encaixa muito mais do lado da pluralidade religiosa. E que, portanto, usar a Bíblia para defender um único caminho interpretativo seria um abuso dessa interpretação. Os debates, que seguem até amanhã no auditório Dom Agnello Rossi, no CCHSA, mantém o ideal de contribuir para o desenvolvimento integral da pessoa humana, algo defendido na encíclica do Papa Paulo VI. Uma vez alcançado esse desenvolvimento integral, certamente a humanidade como um todo poderá usufruir de todos os benefícios que são produzidos pela sociedade, são produzidos pela economia, pela cultura. Quer dizer, a humanidade pode viver profundamente a solidariedade, pode viver profundamente o amor no seu sentido específico de Caritas. Ou seja, é um diálogo que começa aqui, ele tem um caráter acadêmico, técnico, muito mais complexo, mas que vai ser traduzido pelos próprios alunos que vão pôr em prática isso no seu dia a dia. O que é o que é o que é o que é o que é?